Mais uma etapa cumprida dentro do programa RS Seguro. O governador Eduardo Leite e o vice-secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Jr., participaram da primeira reunião de gestão estatística em segurança, o GSEG. O encontro estadual é uma das quatro etapas previstas no programa. Isso é uma inovação no estado do Rio Grande do Sul, uma prática de governança que em quatro níveis faz a reunião das áreas integradas de segurança, faz a reunião do município, a reunião da região e todo mês uma reunião com a presença do governador e do secretário de Segurança. O encontro reuniu no Palácio Piratini membros das forças de segurança dos 18 municípios gaúchos que, de acordo com dados do programa RS Seguro, concentram os piores índices de criminalidade no estado. O GSEG avalia mensalmente em cada cidade indicadores como crimes violentos, roubo de veículos e roubo a pedestres. É a partir desses dados que o governo planeja as principais ações. Essa metodologia é inspirada no modelo adotado nos Estados Unidos. O Compare Statistics foi criado durante uma onda de violência em Nova Iorque em 1994. Aqui no Brasil, ele já é utilizado em estados como São Paulo e Minas Gerais. Nós tendo 18 municípios aqui, as boas práticas adotadas por alguns que conseguem aumentar mais ainda essa redução servem de exemplo para aqueles que não estão conseguindo ainda. Então, essa troca de informações, essa integração, por assim dizer, ela é fundamental para o sucesso como um todo. Não tenho dúvida disso aí. Todos os indicadores no estado do Rio Grande do Sul em declínio, mais de 20% na redução do número de homicídios. Aqui em Porto Alegre, mais de 40% de redução de latrocínios, o que são números positivos, que mesmo que não nos deixem absolutamente satisfeitos, nos deixam na certeza e a convicção de que estamos no bom caminho no estado do Rio Grande do Sul na redução da criminalidade. Tchau, tchau.